Acabei de cumprir meu dever cívico, acabei de votar. Então, na faculdade, a gente faz quatro em quatro anos. É preciso saber a quem escolher. O Brasil está mal, o brasileiro está pior. Temos que aprender a votar, saber escolher, sem repetir. Vamos fazer do Brasil um país de brasileiro para brasileiro. Temos que eleger alguém com ideias, ainda que seja mirabolante, mas alguém que possa nos dar a confiança de fazer um país melhor. Não é só o país que precisa de melhorar, é a vida do brasileiro que precisa de melhorar. Por isso eu digo, a frase ali está de acordo com o Brasil. De acordo com o Brasil. Sabedoria da poder. E conhecimento também dá poder. E ali é conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você pode... Se não tem conhecimento, continua como está.